olá seja bem vindo aqui ao canal se você gosta de vídeo de planta gostou aqui desse vídeo se não é inscrito inscreva no canal ative o sininho se quiser receber as próximas notificações tá bom seja bem vindo ao canal se estiver passando se estiver vindo como sempre já inscrito deus abençoe aí a você que vem assiste muito obrigado mesmo tá bom mostrar aqui um pouquinho de minhas flores essa daqui é a trepadeira lágrima de cristo é uma trepadeira muito bonita de sol pleno e até meia sombra ela vai né aquela sombra de umas quatro cinco horas por dia muito bonita mesmo aqui tá chovendo bastante em algumas plantas fica assim bem debilitada por causa da chuva mas logo em seguida né a natureza como é generosa ela abre todas as flores novamente olha que linda essa aqui não bateu chuva desse lado é uma trepadeira perene tal trepadeira que dura muitos anos aí então não é uma trepadeira anual muito bonita essa natureza né essa minha faz muitos anos eu comprei um galinho assim pequenininho lá foi ter no mercado e eu plantei ela aqui ela na verdade ela ficava aqui mas teve que ela ficou no mesmo lugar só que teve que fazer espaço aqui para fazer o canto dele do piso e ela ficou aqui ela até a imprensada aqui no chão mas nem por isso ela deixa de florir faz anos que ela tá aqui comigo muito bonita aí essa essa bela trepadeira no sol ela dá mais flores ainda né aqui bate sol só na parte da manhã aqui também tem uma outra brumelha magnífica e também tá começando a florir aqui em casa as plantas são só um bálsamo pra quem ama né olha tem uns fumidinhos aqui também é uma maravilha é uma benção pra quem gosta assim de cultivar cultivar que eu digo com prazer né que é uma terapia né tem gente que tem planta só por ter tem gente também que tem uma planta não molha então a gente tem que ter amor pela pelas plantinhas senão as bichinhas acaba morrendo né eu gosto muito de tudo que é planta meu quintal até é pequeno com tanta planta que eu tenho aqui eu fiz umas mudinha da do veludo roxo tá pegada tá bonitinho tá indo bem já faz uns dias que eu plantei então tá indo bem eu adoro brumelha como você tá vendo aqui né sempre tem uma brumelha também tenho todo tipo de planta trepadeira arbusto falando de arbusto também tem o meu fruto aqui que é o limão tá cheio que não dá pra mostrar direitinho queria mostrar pra você ó tem um cacho ali em cima perdendo assim juntou tudo num cachinho só muito bonito inclusive ontem eu tirei limão dele tava grande é bom a gente ter né o quintalzinho da gente pra plantar plantar as coisinhas fresquinhas olha deixa eu ver se consigo focar aqui passa até despercebida a aranha olha que beleza né as chuvas pras nossas plantinhas eu amo aqui tem essas brumelha também olha que coloração bonita essa brumelha aqui a fareval farebal né fareval se você coloca na sombra ela fica verde coloca no sol ela fica avermelhado isso aqui também aqui é muito barulho de rua aqui tem uma outra também olha que bonitinha um pouquinho um pouco seco e essa maravilha aqui que Deus deixa pra gente plantar cuidar carinho eu sou uma espalhadora de semente aqui do meu quintal eu amo cuidar de planta eu amo plantar eu acho a melhor terapia da minha vida eu me sinto em paz cuidando das minhas plantas então é maravilhoso quando eu vejo uma flor que vai abrir pela primeira vez o que abre assim a gente fica numa felicidade imensa muito bom agradeço aí a sua visita muito obrigado tá bom que Deus abençoe aí a sua vida o seu dia e volte sempre que puder e aí e aí e aí Obrigado.